No Maia Nada E a José em Belém nasceu um bebê Jesus de Emmanuel Os magos passam por Jerusalém, Coréia e Herodes Começa a perseguição no bebê e logo é fuga para o Egito O anjo de Deus diz a José Acordem e fujam para o Egito Cumprindo-se a palavra de Deus que no ater Pro profeta Jeremias por espírito Após a morte do Herodes De volta ao Israel e Nazaré na região da Galileia Será chamado Nazareno Sendo cumpridas as escrituras preditas pelos profetas João Batista preparou o caminho ao Senhor Pregando arrependimento ele faz o batismo Como exemplo o filho de Deus é batizado sobre ele O Espírito Santo uma pomba no filho amado E foi levado para o deserto pelo Espírito Santo Para ser tentado por diabo e jejuando Quarenta dias, quarenta noites Sendo fome e lá vem o diabo Se tu és o filho de Deus, transforma só as pedras em pão E ele respondeu E o diabo levando a cidade santa colocou sobre o pináculo do templo Dizendo Joga-te Hoje está escrito Hoje está escrito Ele dará ordens aos seus anjos Para que não tropeces Se Jesus respondendo Se Jesus respondendo Também está escrito Não tentarás o Senhor, seu Deus e dito isso E Satanás se leva para o mundo e mostra E o diabo leva para o mundo e mostra rir E amor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Te adoro Paralíticos Paralíticos andando Cegos estão enxergando Budos estão falando E o povo vendo Lebrosos purificados Doentes sendo curados Mortos ressuscitando E matos crevendo Surdos podem ouvir Pois ele levou Sobre ele As nossas enfermidades Liberos podem sentir Uma paz interior Por causa da verdade Ensinamento de Cristo Ouvido por tantos discípulos Brilhavam o caminho Seguiam o sentido da vida No céu é salvação Tens que ter a fé dos antigos Mulher adulta Por Jesus foi protegida Curada foi a mulher Da imoragia Ressuscitada foi a filha do Jairo A notícia no bairro O que Jesus fazia Não escolhia ser a alto ou baixo Feio ou lindo Não escolhia ser a pobre ou rio Saque ou publicar Ladrão de imposto É o instinto de Jesus Jesus libertou o gadareno Curou o partilho Não importava se era sábado Enfrentou os fariseus Questionando e respondendo Ressuscitou o Lávaro Acalmou a tempestade Pai multiplicou Criação dos discípulos Ele profetizou Alguém irá trair E no Judas O Senhor disse sim Guiado pelo mal Judas foi entregado Levando seus discípulos Eles foram orados No monte de semana E foi ali que traíram a Jesus Por um sinal Levaram-no ao Sinédrio Não acharam pecado Levaram-no ao Pilate Não acharam pecado E o povo a escolheu E o povo a escolheu Soltaram para a paz Levaram-no ao Sinédrio Os fariseus Dizendo que ele mereceu Uma festa no inferno Vencemos o tal Tito rei dos leis Luto e choro Nos discípulos E do céu o silêncio E de repente No terceiro dia Houve um terremoto E os guardas amedronados Se puseram fugir Maria Madalena E as mulheres vão lá E a pedra removida As deixou espantada E os anjos que brilhavam Como luz E desplandeciam Responderam falando de Jesus Porque procuram nos mortos Alguém que vive E que já ressuscitou Alguém que vive E que já ressuscitou Ele vive E que já ressuscitou O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é do no lujo? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, eu te amo Jesus, Jesus, eu te adoro Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu te amo Não maia nada, soltade Jesus Cristo, eu te amo